O que é que tu queres mostrar? Mostra. Mostra ali. Mais para baixo. Tens que virar para a câmera. Mais para baixo. Dá cá. Dá cá que eu mostro. É o senhor porfolhudo. Are you okay there, Santa? Are you okay? Ready for the video? Olá a todos. Eu espero que esteja tudo bem convosco. Gente fixe. Christmas time is coming. E vocês de certeza já deviam estar a pensar. Quer dizer, eu acho que vocês devem estar a pensar. Não sei se vocês estão a pensar. Mas anyway, fogo é Natal e a Bárbara não diz nada. A Barbarinha costuma fazer o gift guide. Desta vez não disse nada e tal. Vamos ficar aqui sem sugestões da Barbarinha de prenda. Not! Chegamos a tempo para não variar. Gifts de última hora. Porque é assim que funciona na minha cena. E portanto, opá, no meu canal não podia ser diferente. Estamos aqui. What you see is what you get. Na minha vida pessoal acaba por acontecer dessa maneira. Estão a ver? Aquilo que eu faço aqui, já como no ano passado, é exatamente o que acontece sempre. É prendas à última da hora. A primeira cena que eu tenho aqui para vos falar Eu estou a falar da Lush. Eu não sei se vocês conhecem a Lush. Infelizmente, cá em cima, no norte, eu acho que não há nenhuma loja. Antes havia uma loja em Braga, se não estou em erro. Mas a loja encerrou. Portanto, neste momento em Braga já não temos essa loja. Mas eu sei que lá em baixo em Lisboa há para aí duas, se não estou em erro. Posso estar enganada, mas acho que não. Eles têm das coisas mais fofinhas para vocês oferecerem. Eles são, neste caso, são dois produtos diferentes. Isto é uma Bubble Bath. Acho que eu. Bubble Bar Bath Bubble Something. Ok? E isto é uma Bath Bomb. Portanto, isto é daquilo que vocês põem para dentro da banheira com a água toda e ela vai tipo BUM! É tipo uma bomb, estão a perceber? Ela explode e começa-se a desfazer e a tornar a água com cores. Depois, algumas delas até têm surpresas aqui dentro. E depois têm cheirinhos maravilhosos que dá para perfumar o vosso banho. E muitas delas até têm propriedades hidratantes. Portanto, é muito fixe. E depois têm este tipo de coisinhas, que é mesmo fofinha. Este é mesmo de Natal, ok? E que até tem um guizinho e tudo. Isto serve para vocês agitarem enquanto a água está a correr. E vai criar espuma na água. Portanto, eu acho que é super giro. E eles têm montos de produtos a escolher de diferentes. Vocês podem andar por lá e escolher. Eu nunca tive a oportunidade de entrar numa loja da Lush. Os produtos que eu recebi até hoje eram sempre amigos que me deram. Neste caso, este foi a marca que me enviou. Mas eu adorava entrar numa loja da Lush. Depois, entretanto, eu tenho aqui uma série de coisas para vos mostrar da The Body Shop. Mas quando eu digo uma série de coisas, é mesmo uma série gigante de coisas. E todos os produtos que eu vos vou mostrar são abaixo dos 20€. O que é freaking amazing. E eles lançaram um monte de coisas agora para o Natal. Vocês já sabem aqueles Christmas sets que eles têm. Além de que eu acho que a Body Shop é uma das marcas mais correiras para vocês comprarem presentes de Natal. Porque além de eles terem gifts com preços muito acessíveis, eles têm também saldos e promoções. O que é surreal. É de venderem a cena já é barata e eles arranjam uma forma de comprem dois e levam três. Ou então, tenham não sei quantos por cento de oferta na compra do segundo. Então, em primeiro lugar, eles lançaram batons matte, líquidos, matte. Eles têm uma textura assim tipo mousse, estão a ver. Mas são muito confortáveis de usar. E eu não acho que eles fiquem matte, matte, matte. Mas é aquele acetinado quase matte. Têm cores super bonitas. Têm imensa variedade de cores. A textura é bastante confortável. Portanto, não é aquele matte que fica mesmo seco e duro. Portanto, eu acho que são top agora para usar nesta altura. E se vocês conhecerem um viciado em maquilhagem... Ah, era suposto ter trazido... Olha, eu só tenho aqui um para vos mostrar. Era suposto ter trazido mais cores. Mas, basicamente, eles também lançaram batons mesmo matte. Portanto, em stick, normal. Não são líquidos. E estes são fabulosos mesmo. Eu se tivesse que escolher, eu acho que até preferia estes. Porque são uma textura mesmo muito, muito, muito fixe. São muito pigmentados. Têm cores lindíssimas. Tipo, de morrer. E são baratinhos. Tipo, a maquilhagem do Body Shop, para a qualidade que tem, é muito acessível mesmo. Ainda a nível de maquilhagem da Body Shop, tenho aqui para vos mostrar também uma paleta de sombras. Portanto, eles lançaram algumas paletas há pouco tempo, que eu vos mostrei num vídeo também. Eles agora têm algumas edições especiais de Natal. Portanto, esta aqui é Go For Gold. Portanto, é para vocês criarem um look mais golden. E tem aqui estes tons neutros lindíssimos. Eu adoro estas paletas da Body Shop. Depois, entretanto, se vocês tiverem outras, podem perfeitamente destacar as sombras individualmente. E substituir por outros, o que é espetacular para vocês viajarem. Receber, tipo assim, um conjuntinho de uma coisinha destas com uma coisinha destas, por exemplo. Então, bem, pronto. Ainda enquanto produto individual e marca, eu tenho que vos falar das manteigas da Body Shop neste momento. Porquê? As manteigas deles, neste momento, vocês conseguem personalizá-las. Podem chegar lá. Isto são os autocolantes. Vocês escolhem qual é o aroma que querem. E eles imprimem logo o autocolante e vocês podem colar com o nome da pessoa que vocês querem oferecer. E eu acho que isto é uma ideia brutal. É super personalizado. Em especial, para quem vocês gostam, e as manteigas da Body Shop, escusado, será a dizer que são, tipo, pá, as melhores manteigas de hidratação do mundo. Eu adoro estas manteigas e tenho várias, em vários aromas. E esta aqui é de Spiced Apple. E depois, tem os Christmas Sets, não é? Que são aquelas cenas que vocês podem comprar e que têm uma série de presentes lá dentro. Neste caso, temos aqui este de maçã. E que é de Spiced Apple, como eu estava a dizer. E, basicamente, vocês abrem a maçã... Jesus, quase partiste tudo a tão... Jesus! Vocês abrem a maçã e, basicamente, o que têm aqui dentro são 3 produtos em travel size de Spiced Apple. Têm aqui uma manteiga de corpo. Têm aqui também a gel lotion. E têm também o body scrub, portanto, um esfoliante. E eu acho que isto é espetacular para oferecer não só a pessoas que gostem de body care, mas, principalmente, a pessoas que gostem muito de body care, que queiram experimentar um aroma diferente, porque lá está, são também os pequenininhos. E se não acharem muita piada, pronto, acaba num instante. Mas eu tenho a certeza que vão adorar. E podem também oferecer a pessoas que gostem de viajar por este tipo de cenas para viajar. E eu que estive agora em Los Angeles, tudo que eu levei assim de body... Ups! Tudo que eu levei para Los Angeles era em travel size da The Body Shop, porque, opá, dá muito jeito, não pesa nada e tem a quantidade ideal que vocês precisam para uma viagem. Portanto, tranquilo. E o que não falta é sets da The Body Shop. Portanto, vocês depois têm estas opções que têm só dois. Relembro que todos estes são abaixo dos 20€. Há aqui alguns que custam tipo 10€, portanto, acho que é mesmo de aproveitar. Têm aqui estes que são tipo uns para chupa, que é a coisa mais amorosa de sempre. Têm 5 lip butters e todas elas com sabores diferentes e são todas altamente. Depois têm também para os meninos. Os meninos não ficam esquecidos, portanto, há também sets só para meninos. Neste caso, as têm um creme hidratante facial e também um sérum para a zona dos olhos. Portanto, acho que estas cenas são sempre brutais. E eu estou-vos a mostrar tanta coisa aqui da The Body Shop, porque neste momento está a decorrer um giveaway. Na minha conta de Instagram, eu vou sortear um cabaço de Natal da The Body Shop. Alguns dos produtos são estes, outros eu não estou a mostrar aqui, mas também vão fazer parte do giveaway. Portanto, se vocês quiserem, passem pelo meu Instagram. Lá vocês vão ter todas as regras para participarem no sorteio. Portanto, estejam à vontade. Eu espero que vocês concorram e eu tinha que deixar uma prendinha, não é? Aos meus subscritores. Ainda de maquilhagem, tem aqui outras duas cenas para vos mostrar, que eu acho que são super interessantes. Uma delas é da Benefit. A Benefit é daquelas marcas que vocês já viram várias vezes eu falar sobre produtos da Benefit. Principalmente o Hoola, que está aqui. Este kit eu acho que é fabuloso. A Benefit faz alguns dos kits mais fofinhos para a época natalícia e reúne vários produtos. Portanto, eu acho que eles não são tanto de edições limitadas, estão a ver, a nível de lançamentos. Mas são mais de fazer kits em que vocês podem experimentar vários produtos ao mesmo tempo. A um preço bastante acessível e que compensa imenso para vocês experimentarem muitos produtos. E que, opá, independentemente de serem, às vezes, alguns dos tamanhos só amostra ou travel size, têm muito produto. E vocês têm muito por onde experimentar e decidir se querem comprar o full size ou não. Então, este kit que temos aqui, ele chama-se Professionally Bronzed. E o que é que este kit tem? Basicamente, ele tem um dos meus bronzers preferidos de sempre, que é o Hoola. Este não quer sair. A sério, filho, vais gostar de entrar no vídeo? Oh, ok. Hoola Bronzer, portanto, tem em full size. Portanto, vocês têm um Hoola Bronzer. Depois, tem um What's Up, o iluminador, em tamanho pequenininho. Isto é a coisa mais fofinha de sempre. A sério, olhem para isto. Isto é um iluminador em stick. E vocês ainda têm bastante produto. Vocês, primeiro, que gastem esta cena toda em iluminador. Depois, tem também uma amostrinha do Porefessional, para vocês poderem experimentar. Isto é um primer muito conhecido deles. Este Hoola Bronzer é um bronzer que dá para praticamente, que agrada a maior parte das pessoas. Porque ele é matte, ele não é muito quente, não tem um undertone também muito frio. É, sim, um meio termo espetacular. Eu adoro este produto, o esfuma que é uma maravilha. I love this thing. I love this thing. E eu tinha que incluir neste vídeo uma paleta de sombras. Eu acho que é dos presentes que quem gosta de maquilhagem mais gosta de receber. E, portanto, eu tinha que destacar uma paleta para este vídeo. E a paleta que eu destaco, sem dúvida, é a Ultimate Basics, da Urban Decay. E eu acho esta paleta tão, mas tão, mas tão freaking awesome. E acho que é aquele tipo de paletas que toda a gente vai adorar receber. Mesmo quem já tem muita maquilhagem, mesmo quem está a começar na maquilhagem, mesmo quem está no meio da cena de whatever. Porque esta paleta, basicamente, tem montes de cores neutras, super bonitas. Eu depois vou fazer um close. São as cores mais bonitas que vocês possam imaginar. Grande parte delas são matte. Há aqui umas que eu consigo detectar um bocadinho de nada de sheen. Estão a ver? Nem é shimmer, é assim, um bocadinho de sheen. Mas também não é nada que seja, tipo, do outro mundo. Como é habitual nas paletas da Urban Decay, vem sempre, ou quase sempre, com este tipo de pincel, portanto, de dois lados. As sombras são bastante pigmentadas, são bastante sedosas, são muito fáceis de aplicar e de esfumar também, portanto, como é a característica da Urban Decay. E acho que é aquele tipo de paletas, opá, tem um packaging espetacular. Acho mesmo, mesmo, mesmo que é uma boa aposta. E qualquer pessoa, aliás, eu vi um vídeo de uma youtuber muito conhecida, Mariana Jumelo, ganda gata, ganda beijinho para ti, porque ela disse que gostava de receber esta paleta no Natal, portanto, pá, eu acho que é, sim, uma cena que toda a gente iria adorar receber. Está-se bem, portanto, fica a minha sugestão de maquilhagem e de paleta. Urban Decay, Ultimate Basics. Yep. E eu prometo que estamos quase a terminar. Só tenho aqui mais três cenas para vos mostrar e depois eu calo-me. E vocês podem ir todos para o Instagram, concorrer ao sorteio. E no final deste vídeo, eu vou dizer quem é que é o vencedor do sorteio da Too Faced. Portanto, está-se bem. É, até já. Outro presente que eu tenho aqui, que não é relacionado propriamente com produtos de beleza nem estas coisas, mas acho que é um presente que muita gente gosta de receber e muita gente gosta de oferecer. É uma agenda, pessoal. Porque, ok, Natal é no final do ano, começa um ano a seguir logo passado uns dias e eu acho que aquele tipo de presente que toda a gente gosta de ter, pelo menos quem gosta de ter a vida mais ou menos organizada, seja estudante, seja já trabalhador, é uma agenda. Porque vocês conseguem organizar o vosso trabalho, conseguem organizar os vossos dias, os vossos estudos, as vossas tarefas, seja o que for. E a Mr. Wonderful tem das agendas e dos produtos em si mais fofinhos de sempre. É verdade, eu estou a fazer um sorteio da Mr. Wonderful, cheio de cenagiras. Ok, podem ir ver. É o último vídeo. Tcharam! É aquele tipo de cenas que eu estou ansiosa, comece o ano, para eu poder começar a escrever. Porque, basicamente, eles tornam cada produto deles um menino. Vocês, além de terem a organização toda como a agenda tem, têm também frases motivacionais e que trazem montes de inspiração todos os dias. Portanto, diariamente vocês têm uma mensagem para vocês. Têm stickers, se vocês quiserem andar aqui a fazer cenas e a colar coisinhas. Portanto, estão à vontade para isso também. Acho que é daquele tipo de produtos mesmo super, super completo. E eu tenho esta que é um bocadinho mais pequenina, portanto é super prática. Tem um design super bonito, super cute e eu acho que é daqueles presentes que qualquer pessoa ia gostar de receber. E, portanto, eu tinha que falar sobre ele aqui no canal. Está só bem? Para terminar, eu tenho aqui os dois produtos mais caros que eu vou falar neste gift guide. No entanto, este aqui que eu vou falar agora, vocês podem ter um desconto se usarem o meu código. Podem usar esse código no site, no vosso checkout. E podem conseguir uma porcentagem de desconto. Opa, eu não tenho a certeza, eu tenho medo de estar a dizer as neiras. Eu não tenho a certeza se é 15 ou se é 20. Mas eu acho que é 15. Está tudo bem? Confiram lá em baixo com o código que vocês vão poder ver. Em primeiro lugar, tem aqui uma pulseira que eu acho, opá, que é das coisas mais fofinhas e amorosas de sempre. Vocês vão ter a oportunidade de ver num close com mais detalhe. Mas, basicamente, eles têm agora este tipo de bangles. Eles têm tanto em rose gold como em prateado. Eu tenho a minha em rose gold. E elas só dizem Daniel Wellington. São super fininhas. E têm a vantagem de ter dois tamanhos. Neste caso, eu escolhi a minha no tamanho mais pequenino. Porque eu tenho os pulsos mesmo muito pequenininhos. E fica perfeita. Porque, normalmente, este tipo de bangles são sempre enormes. E eu fico sempre com elas a escorrerem-me quase para o cotovelo. Estão a perceber? E, neste caso, opá, elas têm o tamanho exatamente perfeito. É uma peça mesmo muito bonita, muito dente. E acho que combina com tudo. É super finina, super elegante. Intemporal também, o que é importante. Porque não passa assim tão rápido. Acho que era um presente que qualquer pessoa ia adorar receber no seu pinheirinho de Natal. O código de desconto também se aplica a esta pulseirinha. Portanto, eu acho que é brutal. Outro artigo que eu estou aqui para recomendar. E que acho que é das prendas também que, opá, a maior parte do pessoal gosta de receber. Tanto rapazes como raparigas. É um relógio. E os relógios da Daniel Wellington são, sem dúvida, especiais. Eles têm um design muito clássico. Muito intemporal. E têm uma cena que eu adoro. Que é o fato de vocês poderem criar o vosso próprio relógio. Vocês podem escolher a cor da pulseira. Podem escolher se é prateado, se é dourado. Portanto, o relógio em si. Podem escolher também o background. Se querem em branco ou se querem em preto. Podem escolher, tipo, a zona, tipo, dos números. Como é que é a numeração também. Portanto, acho que é uma marca que, efetivamente, causa bastante impacto. E é aquele relógio que não passa despercebido. Eu posso-vos dizer que eu tenho este relógio mais ou menos há um mês ou há três semanas. E toda a gente me pergunta pelo relógio. Toda a gente me pergunta onde é que eu comprei. Qual é que é a marca? Porque, pá, efetivamente, é um relógio lindíssimo. Neste caso o meu, a pulseira é em pele. E depois, portanto, tem uma durabilidade enorme. E fica, pá, e tem muita qualidade. O relógio em si eu escolhi em prateado. E depois coloquei-lhe um fundo preto. Portanto, não é propriamente, se calhar, uma opção que muita gente faria. É aqui uma combinação de várias coisas. Mas eu acho que fica assim um toque um bocadinho mais edgy. É quase assim um bocadinho mais masculino. Porque eu escolhi o maior. E é um presente que toda a gente gostava de receber. Pelo menos eu adoro o meu. E, pronto. Ok. Para terminar, e espero que vocês não estejam aí e que estejam a ver o vídeo. Ok? Porque eu sei que é muito grande, mas tenho muitas cenas fixas para vos sugerir. E por isso é que é coisa. Ok? E eu tenho aqui a minha melhor amiga do momento. E digo-vos uma coisa. Eu se soubesse o que isto faz pela pele das pessoas. Eu já tinha comprado isto há milênios atrás. Neste caso, este produto foi-me enviado pela marca. O que me deixou mesmo muito, muito, muito feliz. Mas, eu tenho que vos dizer isto. Isto muda, efetivamente, a vossa rotina diária de pele. Muda, efetivamente, a textura da vossa pele. E, opá, é uma cena a sério. Eu não sei como é que eu não tive isto mais cedo. Eu devia me ter rendido há muito tempo atrás. E, agora que eu a tenho, estou completamente apaixonada por isto. Se vocês conhecem alguém que goste, efetivamente, de cuidar da sua pele. Goste de investir nisso. E que tenha bastante cuidado em mimar-se e em cuidar de si. E, acho que isto é um produto espetacular para vocês oferecerem. Eu estou a falar da Clarisonic. Neste caso, eu tenho a Clarisonic Mia 2. E eu vou ter todo o gosto, se vocês quiserem, que eu faça um vídeo em mais detalhes sobre isto. Até posso mostrar-vos como é que ela se usa. Exatamente como é que ela funciona. Para que é que ela serve. Eu sei que é um produto caro. Ok? É o produto mais caro que eu estou aqui a mencionar. Quer dizer, entre isto e o relógio, eu não sei. Acho que o relógio é capaz de ser mais caro. Mas, isto é um investimento que vocês fazem em vocês mesmas. Ok? Não é só um bem material. Vale a pena um investimento totalmente. Na minha opinião. E, portanto, eu vou ter todo o gosto em fazer um vídeo sobre isso. Mas, eu tinha que incluir no meu gift guide. Porque, acho que é aquele produto que qualquer beauty junkie ia adorar receber. Porque, acho que é. E, além de adorar receber, ia ser uma coisa que ela vos ia agradecer imenso. Porque, isto, efetivamente, funciona. Gente, viste. Eu adoro quando eu descubro produtos que funcionam. Que dizem. Ah, porque eu faço isto. Eu faço aquilo. Não sei o quê. Vocês vão ver. Não faz. Este faz. Top, top, top. Esta cena. Portanto, eu não posso recomendar isto. Enough. Enough. E, pronto. Gift guide. Ok? Ok. Gente, espero que vocês tenham curtido este vídeo. No que diz respeito ao kit de Natal da Too Faced, o vencedor está, neste momento, na caixa de descrição. Portanto, vocês podem abrir a caixa de descrição e vai estar o nome da vencedora. Eu vou contactar o vencedor para ele mudar os dados e para eu poder enviar o prémio. Eu espero que vocês tenham curtido este vídeo. Vai estar tudo lá em baixo. Links e não sei o que, não sei o que mais. Tudo na caixa de descrição. Espero que vocês tenham um Natal maravilhoso. Fiquem atentos porque este é o 99º vídeo aqui neste canal. Portanto, quer dizer que o próximo vídeo é o vídeo número 100 e vai ser um vídeo giro. Portanto, eu espero muito que vocês gostem. Subscrevam o canal se vocês quiserem continuar a acompanhar outros vídeos. Ponham like, essas vidas, partilhem, falem com os amigos. Comentem cá em baixo o que é que vocês curtiram. Se vocês já compraram os vossos presentes de Natal. Se vocês têm sugestões para mudar a mim, para eu comprar os meus presentes de Natal. E vamos falando. Está-se bem, gente? Fiz um grande beijinho para vocês. Um santo e feliz Natal para todos vocês e para todos aqueles que vocês gostam. E acho que é isso. Grande beijinho. Obrigada por tudo. Tchau, tchau. É meu. Realmente. E portanto, vocês vão poder ganhar essas prendas todas. As minhas cheias aqui no meu canal. As prendas da Luísa no canal dela. As prendas da Tânia no canal dela. Portanto, passem pelos canais assim de coisa. Assim de olho no canal. Menos. Passem pelos canais aqui destas minas e vejam também para poderem concorrer. Porque ao pai é muita coisa gira e vocês já sabem que os produtos também de amizadeira. E vocês já sabem que os produtos também de amizadeira é uma revolução altamente. Portanto, já. Prendas. Quero saber quem. Não sei. Escolham vocês. Que fixe. Olha, já para começar, eu adoro os chacos. São bem-vindos. Eu gosto e mesmo deste tipo de coisas. É super cheio. Pá, e são muito ecológicos.